Nossa, olha elas, tum-du-dum-dum, chegando no baile causando emoções É favela, tão nem aí, tão cansada de balada aí, boy bobão Acende a vela, tum-du-dum-dum, e o som do carro tu pode aumentar Que são elas que escutar um grave e começam a dançar Que elas encostar, empinar, empinar o bumbum Que elas encostam, empinando na disciplina O bumbum Que elas encostam, empinando na disciplina Que elas encostam, empinando na disciplina O bumbum Que elas encostam, empinando na disciplina Que elas encostam, empinando na disciplina O bumbum Que elas encostam, empinando na disciplina O bumbum Que elas encostar, empinando, nasce pro nosso bumbum Nós, olha elas, tudo dum-dum Chegaram no baile causando emoções É pra vela, tão nem aí, tão cansada de balada e bom-bom-bom Assim já vela, tão bom-bom-bom E o som do carro tu pode aumentar Que são elas, que escutar um grave com a mesa dançar Que elas encostar, empinando, nasce pro nosso bumbum 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 Que elas encostar pro Pernambuco, empinando, nasce pro nosso bumbum Que elas encostar, 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 empinando, nasce pro nosso bumbum Obrigado.